Depois da disputa extrema de Lewis Hamilton e Max Verstappen na última temporada, qualquer rivalidade que comece a surgir já chama a atenção de todo mundo, com muitos torcendo para que cheguem também até o limite dentro e fora das pistas como aconteceu em 2021. Mas pelo menos até agora, vemos que os líderes do campeonato Charles Leclerc e Max Verstappen estão sim, disputando muito dentro das pistas, mas fora delas tudo parece bastante tranquilo. Tanto que Verstappen falou novamente sobre essa rivalidade e em entrevista a CNN, criticou quem tenta fazer os dois parecerem inimigos. O piloto da Red Bull relembra uma situação até engraçada que aconteceu entre os dois na época do kart, que você pode ver com mais detalhes nesse vídeo aqui no card, para ilustrar como ele se sente em relação ao seu adversário. Verstappen conta Mas me conta aí, acha que a mídia realmente exagera um pouco as coisas para ficar mais emocionante? Tchau, tchau. Tchau, tchau.